Sai, Matar, sai! Vou mudar um pouquinho aqui a história, né? Senão a gente pega depois Vai mudar a história um pouco? Vai mudar a história, né? Vai mudar a história Não acho que eu vou mudar a história Eu não quero ir mudar a possibilidade Vai mudar a história O jogo desse aqui, velho Tá, meu Não é? O que eu vou mudar a história? Vai mudar a história Vai mudar o que foi tido? Vai, meu